artificial feita em cursos de água, tá? Com o objetivo de reter grandes quantidades de água. No Brasil, a principal norma sobre o tema é uma lei federal de 2010 que trata da política nacional da segurança de barragens. E olha, pessoal, há ainda, né, durante essa discussão, duas, duas resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de 2012 e uma portaria do Imaçu, que é o Instituto de Meio Ambiente aqui do Estado de 2020, que elenca as regras de fiscalização no Estado em uma resolução da Semadesc. Bom, após 22 dias do rompimento da barragem de um loteamento de luxo aqui, né, no Estado, entre Campo Grande e Jaraguari, o Balanço Geral foi atrás de exemplos de segurança de estruturas e de profissionais que expliquem quais as normas legais de barragens no país. A reportagem é de Luan Martins e Márcio Efer. É água em abundância. A vazão aqui é de 1.400 litros por segundo. Estamos na barragem do Guariroba, uma reserva que fica a cerca de 20 quilômetros da área urbana de Campo Grande. São 36 mil hectares com capacidade de armazenar até 4 bilhões de litros d'água. E chega a abastecer 360 mil pessoas na cidade morena. Aqui é a barragem do Guariroba, né, e esse empreendimento que a gente chama de captação Guariroba, ele é responsável pelo abastecimento de 40% da população de Campo Grande. Com esse volume de água represado, é necessário ter cuidados 24 horas por dia. No Guariroba, são pelo menos dois instrumentos que diariamente são verificados. O marco superficial e o medidor de nível d'água. Além disso, os técnicos fazem manutenção e acompanhamento da área para diminuir os riscos de rompimento. Aqui nós temos vários instrumentos para medição que auxiliam a gente a monitorar como é que está a segurança dessa barragem. Um desses instrumentos são vários marcos superficiais que nos permitem, através de GPS de precisão, descobrir se está havendo ou não algum deslocamento desses pontos aqui nessa barragem. Outro instrumento que a gente utiliza são medidores de nível d'água, onde basicamente a gente mede o nível de água nessa barragem e isso nos ajuda a entender como é que está essa dinâmica e como é que está a segurança da estabilidade dessa barragem. Outra ação que nós fazemos aqui é a manutenção rotineira. Então, existem boas práticas de manutenção de barragem que exigem uma equipe praticamente aqui todos os dias para fazer essas manutenções. Então, é manter a vegetação com as gramíneas em todo o território da barragem. Nós temos também aqui ações de conservação, de asseio e conservação com relação a formigas, cupins. Então, isso são atividades rotineiras de boas práticas de segurança de barragem. Em agosto, uma barragem da represa ligada a um loteamento de luxo entre Campo Grande e Jaraguari acabou se rompendo. O medo tomou conta. Pelo menos 12 propriedades rurais tiveram prejuízos. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul explicou que o loteamento de luxo estava sem a documentação necessária e com ações preventivas pendentes. Todas as barragens devem participar, ser cadastradas no Sistema Nacional de Informação sobre Segurança de Barragens. E uma vez cadastradas, elas passam pela classificação quanto ao dano potencial associado, que pode ser a altura da barragem, que é no mínimo 15 metros, ou 3 hectômetros para volume, ou ainda, se ela causar danos e esse DPA se enquadrar em médio ou alto, ela também deve ser classificada, mesmo que ela não tenha essa altura e esse volume. De acordo com o relatório estadual de segurança de barragem, divulgado no ano passado pelo IMASU, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, aponta que 1.948 barragens estão cadastradas no órgão para fiscalização. Outras 775 estão fora da política nacional de segurança por não apresentarem risco. Não significa que uma barragem hoje, que esteja classificada como de pequeno risco, que ela venha depois ser classificada como de alto risco. E vice-versa, às vezes temos também barragens que hoje estão em alto risco que podem passar para um risco menor. Pode ocorrer, por exemplo, futuramente, depois que a barragem foi construída, que uma população ocupe aquela área, uma área ajusante, o que elevaria, por exemplo, o risco de que pode ocorrer situação sísmica, que pode mudar naquela área, que aí já envolve a parte de geologia. Então, tem vários fatores que a equipe do Imaçu leva em consideração para poder classificar se a barragem é de elevado risco ou se ela tem um risco menor. Desde 2010, existe uma norma que trata sobre a política nacional de segurança de barragens. Mesmo as que não estão nesse plano, o empreendedor é responsável pela segurança. Nossa, do céu, olha a casa da moia lá embaixo. Toda barragem deve ser cadastrada no órgão fiscalizador, seja ele federal ou estadual, a depender da sua característica. A depender da estrutura da barragem, ela deve ter um plano de segurança de barragem, se ela for enquadrada como DPA, médio ou alto. Esse plano de segurança traz todos os critérios de operação e manutenção e tem também o plano de ação de emergência, que é acionado em caso de uma necessidade, justamente, de uma emergência na barragem. Vale destacar que mesmo as barragens que não são classificadas, enquadradas quanto à política nacional de segurança de barragens, o empreendedor é responsável pela segurança da mesma forma. No caso da barragem do Guariroba, um plano de ação garante uma força-tarefa em caso de emergência. Dependendo da situação que nós temos, do monitoramento, da leitura dos equipamentos, esse plano vai nos guiar e nos dizer quais são as ações, quais são os órgãos que a gente tem que comunicar, quais são todas as etapas, o passo a passo que a gente tem que tomar para garantir a segurança de toda a comunidade. Bom, segurança...